E aí galera, pra quem não sabia, eu tenho uma Kombi também, né, além de ter a Scooter, tem a CG também, e deu ruim aqui, mano, na minha Kombi, isso é crônico, né, de toda Kombi, né, que é isso aqui, ó, que é o, onde você, a manivela aqui pra você abrir o vidro, tá vendo? Então, fui na loja lá, comprei lá um, uma manivela nova, 10 reais a manivelinha, certo? Vou trocar aqui, mostrar pra vocês, vocês acompanhando, né, pra quem não sabe, vai ficar sabendo, ó, chavinha Philips, certo? Pra quem não sabe, vai ficar sabendo, e pra quem, quem tá procurando isso aí, saber, né, chavinha Philips, rodou aqui, certo? Tira, né, só puxar aqui, saiu, né, ele é um estriado, tá vendo como é que ele, ó, ele é um estriado, né, tá vendo? Então, pra quem queria saber, vai saber, pra quem não sabia, vai ter o conhecimento aí agora, certo? De como que é simples, né, simples, ó lá, ele é estriado, ó, tá vendo aqui dentro, ele é estriado, tá vendo? Então, ele vai só encaixar aqui, ó, né, só você encaixar aqui, ó, aqui, ó, nem parafusei, ó, tá vendo aqui, ó, Ó, nem parafusei, ó, aí eu vou rodar aqui, ó, ó, vamos ver aqui, ó, ó, ó lá, tá vendo, ó, ele é estriado, tá vendo? Cadê o negócio aqui, ó, aqui, ó, descendo aqui, tá vendo? Ele é estriado, aí você vai colocar a sua, seu parafusinho de novo, né, que segura, quebra direto, mano, nossa, esse, Essa manivela quebra demais, cara, quebra demais, precisava arrumar um jeito de colocar um, um vidro elétrico aqui, entendeu? Pra parar com esse negócio, com essa quebradeira, que se quebra demais, aí, ó, parafusor, chave Phillips, Não tem segredo, não, pronto, já era, ó, ó, tá vendo, ó, vidrinho, chupeta, tá novinho, aí, vamos ver, Se quiser aguentar subir, não vai quebrar, né, ó, virando aqui para subir, ó, aí, ó, viu, galera, aí, ó, ó, Consertado a manivela da Kombi, ó, topzera ou não? O que vocês acharam aí? O que vocês acharam aí, galera? Deixa no comentário aí, falando aqui o que você achou, e é isso aí, isso aqui não é joga fora, que isso aqui não presta mais, né, aí a Kombosa aí, ó, quem curtiu, hein, eu tinha um outro canal lá que eu gravo vídeo com a Kombi, rapaziada, pegava o maior bem, mano, essa Kombi aqui a gente usa ela para levar comida, né, com morador de rua, coisa e tal, porque é um carro que cabe todas as doações aí dentro, né, ó, pra já tempo de vencer, a gente ajuda a rapaziada aí, esse é mais um vídeo aí, galera, pra vocês aí, né, galera que não sabia que eu tinha a Kombi, agora sabe, ó, tem a Kombosa, tá vendo, top das galáxias, a nossa Kombosa, né, essa Kombi aqui já salvou muito a Borgama, hein, mano, nossa, eu colocava a Borgama aqui dentro aqui, ó, que ela não tem o banco do meio, aí eu colocava a Borgama aí dentro, vamos ver, tá vendo, um espaçando que tem aí dentro, tá vendo, colocava a Borgama aí dentro aí, ó, e... e levava, né, quando estragava a Borgama, aí, ó, painelzão do Fox, ó, gás nova, papizeira, não, o que vocês acharam? ó, tá vendo, é isso aí, rapaziada, esse é mais um vídeo pra vocês aí, arrumei aí o... o... manivela aqui, ó, só troquei, é isso aí, falou, obrigado aí pra você que curtiu, se inscreveu, compartilhou, falou, até o próximo vídeo aí, fui! Tchau, 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 E aí